Fiquei surda, ainda no ventre. Na altura da guerra dos dacijanos, a minha mãe viajou para Xaixai. Ela estava grávida. Não sei muito bem o que aconteceu. Só sei que nasci surda. Foi na África do Sul que tivemos o historial da Carla. A Carla teve uma lesão causada por medicamentos que foram administrados durante a gestação. Portanto, durante a formação do ouvido. Foi um choque para a família. Nós, bem como para a família alargada. Aprender a conviver com uma pessoa com deficiência auditiva. Tenho conversado muito bem com os meus amigos. Mas com a família tem havido dificuldades na comunicação. Com a minha mãe, a comunicação é boa. Mas com as outras pessoas da família é difícil. Porque usam gestos e não língua de sinais. Sonhava em frequentar uma universidade. E já estou lá. Quero discutir com o Ministério da Educação a inclusão de pessoas com deficiência e a formação de professores que conheçam a língua de sinais. Ela superou todas as expectativas nossas aqui, nós do casal. Até o nível que ela se encontra neste momento. Portanto, anda com os próprios pés dela. Anda para todo lado, sem depender de nós e os pais. Portanto, nós trabalhamos bastante no início para que ela, de fato, ficasse independente. E penso que é o que muitos pais deviam ter esta posição que nós tomamos. Digo ao professor e aos meus colegas que sou surda. O professor diz para nos comunicarmos por e-mail. Partilhamos informações, como trabalho de casa, preparação de testes, entre outras. Partilhamos informações, como trabalho de casa, preparação de testes, entre outras.